Já voltamos e olha que o leão tá assim, de fichinho. A gente acha que feriado? É que não vai rolar nada. Ah, é um feriado prolongado, o pessoal vai tá mais tranquilo. Gente, o que é isso? Acontece tudo, meu bem. Tudo. Mas vamos dar os parabéns aqui. Hoje é aniversário, olha só, Wesley Safadão, né? Parabéns. Virginiano, tá vendo? Sônia Pompeu, a jornalista, repórter, e faz muito tempo que eu não vi a Sônia. E o Eduardo Borga, o jornalista também, que foi meu colega de rádio muitos anos, né? É um professor maravilhoso de jornalismo. Bom, e saudades do Di Cavalcante, que foi um pintor maravilhoso, né? E o Leônidas da Silva, o craque, ele foi o primeiro craque de futebol no Brasil, antes ainda do Pelé, né? Então, o Leônidas da Silva, maravilhoso. Tá aí, cheguei a conhecê-lo pessoalmente. Bom, saudade. Primeiro da lista dos craques. É, exato. E ex-BBB... Notícia triste, né, Leão? Ai, que triste essa notícia. Nossa, que nova, gente. Ex-BBB, Josi Oliveira, morre aos 43 anos em São Paulo. Quando eu ouvi a notícia, eu achei que tinha uma outra Josi, logo no comecinho do BBB, né? Uma que era polêmica, que foi Miss, né? Lá do Rio Grande do Sul, mas não é essa. Essa ex-BBB que faleceu foi a Josi Oliveira, participante da nona edição do Big Brother, essa que vocês estão vendo aí. Ela morreu no sábado, dia 4, 43, em São Paulo. Segundo os familiares, ela sofreu um AVC durante uma cirurgia para tratar um aneurisma diagnosticado no final de 2020. Aliás, aneurisma é uma coisa muito séria e que as pessoas não dão muita importância, né? E normalmente, quando a mãe teve, o doutor Leandro, que veio aqui, Leandro Telles. O doutor Leandro Telles. Falou isso uma vez, quando a mãe tem, normalmente a filha tem que fazer exame logo. É mesmo? Porque corre muito risco de ter também. É genético, então. É genético. Olha só. Eu sei porque a Bia, a mãe dela tem, teve e operou, então está atento com isso, né? Tem tantos comportamentos, né, que a gente, no dia a dia, muitas vezes o uso de anticoncepcional pode ter que ser proibido para essas pessoas. Tem tantas coisas que muitas vezes a gente faz e que pode estar piorando uma condição dessa. Pode piorar, exatamente. A cirurgia foi realizada na última terça no Hospital Santa Catarina, aqui em São Paulo, aqui pertinho da gente, né? Região Central de São Paulo, com as complicações e ela ficou em coma induzido, mas não resistiu. Ela ficou mineira, de juiz de fora, era formada em psicologia, mas se dedicou à carreira de cantora após a participação no BBB, né? Ela era casada, deixou um filhinho de cinco anos. Muito triste isso. Nossa, que tristeza. Olha aí, que menininho lindo, gente. Ai, ai, ai. Nossos sentimentos à família. É, a família toda, né? Que perda. Precoce demais. Exatamente. Bom, vamos falar, vou falar primeiro da estreia do Mion, que foi antes, né? Eu acho que o Mion devolveu a alegria pras nossas vidas do sábado. Ele entregou tudo que a gente esperava dele mesmo, né? Tudo. Sabe o que me lembrou? Ele se entregou demais. É, ele maravilhoso, divertido, ainda um pouco deslumbrado com a Globo, mas tudo bem, né? Agora, o que eu achei legal é que tem aquela alegria, o programa é muito legal. Trouxe aquela coisa de vida que o Gugu tinha com o Viva Noite, com o Sabadão, com o Silvio mesmo, nos áudios tempos tinha, com o Qual é a Música, aqueles programas de diversão, né? E é um programa, isso, pra divertir a gente na tarde de sábado. Chega daquele chororô que a gente não aguentava mais, né? O assistencialismo triste, né? Porque tem forma de ajudar também, pra cima, né? Pra cima, mas era uma coisa meio pra baixo. É, sem deprê. Agora, eu acho que essa alegria dele, esse deslumbre, né? Que você comentou, faz parte desse tempero, dessa alegria que ele tá trazendo, né? Eu também, é. E que esse deslumbre que a sua lua de mel dure muito tempo, porque eu acho que isso traz uma empolgação, uma alegria genuína dele, que contagia todos nós. A própria Globo falou isso, que eles se animaram com a alegria dele de estar na Globo, porque acho que as coisas estavam tudo muito assim, certinhas, muito arrumadinhas, e aí de repente ele chegou como um furacão, né? E isso mostra, assim, uma humildade enquanto artista, né? Porque, assim, as pessoas chegam de repente na Globo e falam assim, ó, tô no lugar onde eu sempre pertenci, onde eu mereci estar, né? Cheguei no topo e era o meu... Ele tá realmente mostrando a gratidão de ter chegado lá. Não é que ele não tá conformado porque ele não acredita no potencial dele. Ele tá realmente feliz e genuinamente feliz. E isso mostra a humildade do ser humano. Que cara legal, né? Passou. Eu gosto muito dele, então eu sou fã. Bom, e ontem estreou o Domingão com o Hulk, que também é legal, eu vou dizer pra vocês que é legal. Mas teve tanto erro, tava tão atropelado. Eu entendo porque teve aquele problema do jogo que deixou todos eles em pânico. O Hulk já chegou com o pé esquerdo, né? Porque, gente... Você programa, tem um jogo das quatro às seis. Tá todo mundo tranquilo, daqui a pouco imagina a correria que não foi. Hulk, pelo amor de Deus, não vai ter jogo. Entra no ar. Vocês conseguem imaginar a correria nos bastidores. Ele disse que quase entrou de cueca. Eu adorei essa frase. O pior é que em vez de antecipar o programa dele, atrasou. Ele ia entrar às quatro, ele entrou acho que quatro e quarenta, uma coisa assim, quatro e quarenta e cinco, porque ficou aquela coisa, daquela cobertura, daquela confusão toda, né? Do vulco-vulco que rolou no... Exatamente. Acabou não entrando o programa dele, no horário certo. Ele entrou depois, atrasou o Fantástico, atrasou tudo, né? E... Então, imagina a loucura que foi lá dentro, né? Nossa senhora, eu imagino. Agora, e o programa em si, tava esquisito. Porque pareciam dois programas, ou três, né? Cada momento do programa aparecia outro. Sabe quando não tem unidade, né? Acho que uma parte foi gravada em São Paulo, a outra parte foi ao vivo. Então, tava uma confusão, né? Deve também ter, eu acho, uma outra parte gravada lá no Rio. Acho que isso perde muito, né? É, eu acho que quebra o programa, a unidade do programa, né? Perde muito a sequência, perde a temperatura do programa, fica uma coisa fria porque eles tão gravando tudo separado. Aí as coisas separadas têm começo, meio e fim. Não é uma sequência, uma continuidade, não segue um fio, né? É isso que fica estranho. E eu, pode ser até coisa minha, mas o que eu senti era um Luciano Huck tenso. Tenso, assim, porque, eu vou te dizer até uma coisa estranha, mas porque é uma ligação com a coisa de poder. É. É, sabe? Será que não é o peso da responsabilidade de pegar o domingo depois de mais de 30 anos em dizer o que ele deixou, né? Tudo bem que ele foi delicado com o Mion e tal, mas parecia que é assim, olha, meu legado está lá, ele está cumprindo direitinho, né? E eu estou aqui agora porque eu cresci, porque eu fiquei com esse espaço que é o mais importante. Sabe, passava isso pra gente. Eu não sei se a atenção dele, ele estava tão preocupado com isso que ele estava tenso, ele andava tenso no palco, né? Será que o fato do Mion ter arrasado no sábado também não trouxe um peso, uma responsabilidade ainda maior pra ele? Nossa, agora eu vou ter que arrebentar também, porque o Mion entregou 200% do que a gente Aí ele falou, eu achei engraçado que ele falou, eu fiz 50 anos, mas uma coisa assim, meio anpassant, né? Também, né? Porque, coxa, fazer 50 anos é um... Mas ele também não deixou de lembrar do legado que o Faustão deixou pra ele, né? Não, deixou. Ele foi, não. Ele foi delicadíssimo, foi delicadíssimo. Foi delicadíssimo com a Xuxa. Foi, assim, você via que era uma coisa mesmo de cavalheiro mesmo com ela. De amizade que eles têm, né? De amizade que eles têm e tal, de casa, aquela coisa, né? Foi muito legal. Eu acho que o programa é legal porque esse, quem quer ser um milionário, é uma delícia. Ontem a gente tinha um professor lá, maravilhoso, que simpático. Quando ele respondia, ele não só respondia, ele dava uma aula sobre o assunto. Ele explicava. É, ele explicava. Uau. Ele tinha uma segurança nas respostas e quando ele não tinha, ele deixava muito claro que ele não estava seguro. Que legal. Quer dizer, ele perdeu duas, como é que chama aquelas coisas que eles têm lá de possibilidades, né? Ajudas. Ajudas. Ele perdeu duas, assim, de bobagem. Por exemplo, qual o país que faz divisa com Portugal? É a Espanha? A França? Ele ficou meio em dúvida. Aí ele falou, de repente, deu uma, um mapa assim, baralhou na minha cabeça. E aí ele pediu uma ajuda que não precisava porque ele já tinha falado, é a Espanha. Então, sabe, mas assim, também teve um outro caso também que foi igual. Mas enfim, aí no fim, ficou para domingo que vem, acho que ele está a três perguntas do milhão. Uau. Né? Então, um cara muito legal ter um marido que, que, em Minas, que ficava torcendo por ele atrás. Ai, vamos torcer, gente. E aí falava da história dos dois, que era muito bonito. E vai ser todo domingo, vai ter continuidade todo domingo. É, todo domingo. Antes de você terminar a análise, eu quero pedir para o pessoal comentar o que achou do programa do UC no sábado e também o que achou da estreia do UC, não, do Mion no sábado e o que achou da estreia do UC no domingo. Isso. Queremos saber a sua opinião. Já temos algumas aqui, daqui a pouco a gente comenta. Isso, é, legal. Até se vocês concordam comigo ou não. Claro. Né? Isso é muito legal. E, bom, aí teve o show dos famosos, que eu achei uma maravilha, porque todos, realmente, todo mundo tirou 10, né? Eu só acho que o 9,7, aquelas coisas. Você concorda com todos os 10? É, o Boninho faz Aracide Almeida, como ele falou. Aliás, ele disse que vai vestido de Aracide Almeida nos próximos programas. Que maravilha. Ele está muito simpático, o Boninho, assim. No vídeo, né? Porque, como diretor, ele sempre foi um talento e tal. Mas, agora, ele está simpático no vídeo. Está bem showman, né? Bem showman, é. E, aí, ele falou que ele ia vir em Geraci, porque ele ia... Então, ele que deu 9,7, 9,8 para algumas pessoas. A Preta Gil e a Xuxa, realmente, deram 10 para todo mundo. Mas, era para dar, gente. Porque, tipo, Margarete Menezes de Neguinho da Beija Flor. Olha que maravilha, né? O Filc de M1 House, que também arrasou. Porque ela era meio desengonçada. Então, ele usou aquele desengonçado dele para fazer e ficou muito bom. O pessoal viu o pessoal fazendo comparação no Twitter, né? Mirou na M1 House, acertou no Lívia Palito. Tem umas coisas muito boas, um pouquinho, né? Mas, e tinha quem mais? Ah, e tinha a maravilhosa Glória Groover, né? Fazendo a... Fazendo o Xande. Ah, é. Então, fazendo um bofe, assim, né? E ela arrasou. Com certeza, arrasou. Na minha opinião, foi a melhor dos três. Pela soltura em cena e tal. Estava se divertindo de fazer, né? Aquele bofe, assim, né? Bem Xande mesmo e tal. Foi muito legal. Eu gostei do programa. Eu acho que precisamos usar certo. No final, teve problema técnico. A Alcione entrou errada na música. Teve um problema lá, qualquer. Enfim, o Luan Santana... Essa parte foi ao vivo? Foi ao vivo. E teve um senhor que chamava Domingos, então, que eles homenagearam. Porque o sonho dele era cantar no palco de uma televisão. Porque ele cantava no palco de bares e tal, na cidade dele. E cantava o Brega, aquela coisa. E ele foi cantar e aí apareceu Simone e Luan Santana pra cantar com ele. Olha, foi uma homenagem e tal. E porque ele chamava Domingos e era devoto de São Domingos, né? Então, ele foi procurar ele lá na Paraíba, o Luciano. Trouxe ele pro palco e tal. Que legal. Então, foi legal. Agora, tudo isso... O problema é que apareciam vários programas num só. É, ficou uma coxa de retalhos. É, ficou esquisito, porque você percebia. Esse não foi gravado ao vivo. Esse não tá ao vivo. Esse tá... Ali, tá gravado no Rio. Esse tá gravado em São Paulo. Sabe, pareciam... Assim, emendaram tudo ali na hora. Mas quem sabe é uma coisa de começo, que ainda estão nos ajustes iniciais. Tomara que dê tudo certo. Porque o gostoso é a sensação de estar ao vivo ali, né? Ainda mais esse dos cantores que se transformam. O bacana seria ele estar ali com a plateia, né? É. Seria o desafio mesmo, né? Aliás, ao vivo é uma delícia, né? Até pela interação que a gente tem, assim, com... Aqui a gente não tem plateia, mas a gente tem você do outro lado. Exatamente. Através aqui do Instagram, fazendo os comentários. E eu já quero começar mandando um beijo pra Vicky e dizer o seguinte, Vicky, a gente pede a opinião das pessoas aqui também, pra justamente poder ver a temperatura, o que que vocês em casa estão achando do que tá acontecendo na televisão. Exatamente. E claro que o nosso programa também tá uma linha de frente aqui, a gente também querendo saber o que vocês acham. Agora, não tem nada a ver com o recalque, o comentário, né? Que a gente tá fazendo aqui no Domingão. É um... Até porque você disse que ele foi bom de uma forma geral. Foi bom, foi bom. Mas precisão de ajustes, não tem nada a ver com isso. Não, é a minha função de crítico... Você é crítico de TV, né, Leão? É, a minha função é essa, né? Então, as pessoas às vezes não entendem. Aliás, hoje as pessoas não entendem muita coisa, né? Inclusive, ela nem esperou você terminar o comentário, né? Falar do programa todo e dar análise geral antes de fazer aqui o comentário. Não tem nada de triste aqui, viu, Vicky? Tem um comentário sincero e uma opinião, né? De uma pessoa que é crítica de TV, no caso, o Leão. E tá torcendo pro projeto dar certo, inclusive. Exatamente, porque nós precisamos de bons programas na televisão, precisamos de concorrência, porque aí o Faustão vai ter que vir forte, os outros vão ter que vir fortes, né? Então, é isso que é importante, né? A televisão, né? Ser boa pra nós. É isso aí. Beijo, viu, minha linda? Boa semana pra você. Beijo, linda. Obrigado. A Gabi tá dizendo o seguinte, ó... Mas adoro crítica, viu, gente? Pode me criticar. Precisa, claro. Não, mas é questão de opinião a gente só respeita mesmo, né? A Gabi tá dizendo o seguinte, Leão, o que você achou do Domingão do Hulk? Me senti um sábado, me senti em um sábado e no Mion me senti na Record. Ela se sentiu no domingo, ela se sentiu no sábado ainda. E assistindo o Mion, ela sentiu que ela tava na Record. Acho que tem esse estranhamento inicial ainda, né? Tem, tem. Ela desapega, viu? Porque eu achei muito diferente o que o Mion fez no sábado lá na Globo. Tinha muito a cara da Globo também. Foi muito legal. Acho legal os convidados que ele teve pra estreia. Acho que foi tudo muito pensado. Nossa, a Juliana Paz tava belíssima, né? Linda, né? Maravilhoso. E o Paulo Vieira eu adoro. Ele é demais, né? Aí ela tá dizendo que adora ele, o Mion, que ele devolveu um ânimo total. Tá em casa ligadona, manda beijo pra mim, pra minha mamãe, a Mari, pro meu esposo, Cadu, minha irmã Dani, minha filhada Helena, que também todo mundo ama a Gazeta. Um beijo, linda. Obrigada, Gabi. A Helena tá dizendo que o Domingão foi bem legal. Os erros foram devido à antecipação por causa dos trambiques argentinos. Eita! Eita! Nesse assunto a gente vai nem entrar. Eu não vou nem entrar nesse método. Porque isso é muita polêmica demais por horário aqui. Exatamente. Ah, eu achei bacana que ele também falou do Tiago Leifert, agradeceu. Ah, e o tempo que ele ficou lá substituindo, é verdade. Foi muito legal. E legal o Mion ter levado o Tiago Leifert já na estreia com a Ana Furtado, que deu show a Ana Furtado, ela tava ótima, assim. É impressionante como essa moça é simpática, né? Eu gosto dela, ela tem um astral bom, né? Porque ela poderia ser só a mulher do Boninho e tal, né? Não, ela se joga mesmo nas coisas, ela é simpática, ela é boa apresentadora, eu gosto dela. Acho que ainda ela não teve uma chance bacana, né? Talvez até por ser mulher do Boninho, né? Talvez cobrem demais dela ou não deem algumas chances pra ela. Pode ser. Mas eu acho que ela merecia mais, gosto dela. Mais comentários aqui, ó. Patrícia, bom dia, lindos. Achei o programa do Mion, foi maravilhoso, amei. Foi uma diversão, como há muito tempo não se via na TV, o que já foi mais do mesmo, sem graça, segundo ela. Patrícia tá dizendo aqui. Deixa eu ver. Amei o programa do Mion, a Márcia tá dizendo. A Febrandão, Mion arrasou demais. Luciano faltou leveza, segundo a opinião dela. A Marivalda, amei o Mion, fez o... É, aquilo que eu falei, né? Ele não tava se divertindo. Ele tava tão tenso, acho que com a preocupação de anunciar o anunciante novo, sabe? Você percebia que ele tava muito preocupado com isso, com essa coisa do poder. É uma responsabilidade gigantesca, né? É, que vira... é isso. O tamanho do legado que o Faustão deixou ali, são mais de 30 anos fazendo o mesmo programa e a expectativa das pessoas em cima do projeto, né? Mas ele cobrava que as pessoas se divertissem lá no show dos famosos, mas ele mesmo não tava se divertindo, né? Mas com o tempo ele vai se soltar. Ah, eu também acho. Não tenho dúvida, vai dominar. A Marivalda, amei o Mion, fez o programa como se sempre fosse dele. Aí, realmente, né? O que mais aqui? Deixa eu ver. Ah, a gente vai falar já já, viu, o Gui, a Janine Guimarães, sobre Lopinheiro, né? Daqui a pouquinho a gente fala. Isso. Ah, eu voltei, né, Helena? Pensei que você tava na pousada. Eu tava, mas voltei ontem. Por isso, inclusive, que eu não consegui assistir os programas, porque eu tava na estrada. Exatamente. E aí, Lopinheiro? Bom, vamos falar, então, de Lopinheiro, que é um assunto sério, né? Nossa querida, eterna garota de Ipanema, falou sobre sua luta contra um câncer na tiroide em entrevista para o Domingo Espetacular, né? A apresentadora empresária, 76 anos, descobriu um carcinoma e passou por uma cirurgia para retirar sua tiroide em julho. Ela tirou a tiroide, né? E relatou seu tratamento pós-cirúrgico ao programa, demonstrando otimismo para sua completa recuperação. Ela disse assim, eu preciso viver, preciso continuar minha caminhada, que ela seja longa, é o que eu espero. A carioca, né, agora se prepara para começar um tratamento aí de iodoterapia, né? Já não vai poder mais usar esmaltes, como ela disse, tingir o cabelo, nem pensar, ela disse. Não pode comer gema de ovo, só a clara, não posso comer nada que tem iodo ou sódio, tipo água de coco, que eu adoro, ela falou, não posso mais. Mas devido ao procedimento que vai ser feito agora, em setembro, a Elô terá que passar cinco dias em isolamento, o que vai fazer em sua própria casa. Tá aí, boa sorte para ela, nossa querida Elô. Boa sorte. Fica tranquila. Teve uma época aí que a gente foi bem próximo mesmo, né? Hoje a gente está um pouco distanciado, mas é uma pessoa que eu gosto muito. Então, um beijo, Elô, e ó, torcida, viu? Ai, fica tranquila, porque os números estão a seu favor também, com relação a tumor de tireoide, né? A cura é quase que uma certeza, né? Uma certeza, é verdade. No caso dela, vai precisar fazer iodo, que é um tratamento um pouco mais chato, mas daqui a pouquinho vai estar tudo tranquilo e totalmente curada, viu? Posso falar por experiência própria também. E a Janine, que estava querendo saber essa notícia, disse que em 2011 ela teve também esse mesmo câncer, está viva, super bem, não há necessidade para preocupação e alarde. Vai passar por tudo isso. Mas uma aprovação da vida, né? Exatamente. E aí, daqui a pouquinho ela está linda de novo e curtindo a vida sempre. Agora vamos falar de romance. Nossa, a gente é um atrás do outro. Alguns se desfazendo, outros se fortalecendo, tem de tudo aqui hoje. Exatamente, tem de tudo. Mas tem mais para mais aqui, né? Fiuk e Thaísa Carvalho viajam juntos, esses dois aí, ela é linda, né? E curtem cabana de luxo em São Paulo. É, foram fazer cabaninha. Fiuk aproveitou o final de semana numa cabana de luxo aqui em Brotas, interior de São Paulo, a terra do Daniel, né? Na companhia de Thaísa Carvalho, atriz carioca apontada como a fé do cantor. Os dois mostraram alguns detalhes do local, no histórico do Instagram, mas não posaram juntos. Mantiveram a descrição, né? O cantor foi filmado tocando violão e dançando sua música Amor da Minha Vida, aquela que ele lançou durante a participação no BBB 21, né? Nos stories de Thaísa, é possível ouvir os acordes tocados por Fiuk no violão, enquanto ela faz um breve tour pela hospedagem. E ela disse, gratidão pelos dias de descanso e paz, escreveu a atriz. O aferro, entre os dois, começou faz tempo, não é de agora não. Começou a ser especulado após o ator chorar, após deitar com a Thaís Brás no BBB 21. Thaísa se manifestou confirmando o romance, mas explicando que tudo acabou antes do início do reality show. Então tá, né? Eu não aguento essa foto, essa cara dele. É boa demais, né? É. Tá sofrendo, já tão... Mas agora tá bem, coraçãozinho, bem cuidado. Por que que falam, né, que acabou? Não acabou, né? A gente sabe que não acabou, né? Mas enfim, querem fazer mistério. Então tá tudo bem, estão felizes, a pele tá boa. Olha, ele tava engraçadíssimo de M&M House ontem, adorei. Muito bom. E Diogo Nogueira, esse se derrete, esse tá apaixonado, gente. Se derrete por Paulo Oliveira de vestidinho curto. Ele falou assim, Paulo Oliveira arrancou elogios de seus fãs nesse domingo ao compartilhar cliques em que aparece poderosa, usando o vestidinho curto toda produzida. Mas um seguidor em especial roubou a cena, né? O namorado, Diogo Nogueira, que se derreteu nos comentários do post da atriz. Não tenho maturidade, brincou o cantor, usando ainda muitos emojis de coração e carinhas gargalhando. Os fãs do casal ficaram empolgados com a mensagem. Vocês fazem um casal lindo, que sintonia, disse um. Você está apaixonado, que fofo, afirmou o outro. Tô viciado em vocês, escreveu uma garota, né? Diogo e Paola assumiram o namoro no dia 24 de julho e, desde então, têm compartilhado em momentos românticos com os fãs. O cantor, inclusive, já fez homenagem à amada durante um show que eu já contei pra vocês, né? Está apaixonado. A gente se casar é uma inspiração de amor, né? É verdade, é. Tomara que não fique só na paixão. É, porque por enquanto eles estão naquele momento da ardência total, né? Sinto assim um fogo, né? É, dá pra sentir daqui, inclusive. Até porque os dois são muito bonitos e eu acho que essa própria torcida do público por eles... Gera uma expectativa gigante. Gera uma coisa, né? É aquele casal que a gente quer ver junto pra sempre, né? Pra sempre, é. Tomara que dê certo. Aqueles que a gente nos conforma quando termina, até hoje, né? Isso. Helena Jolie e o Brad Pitt. É, não é? Essa galera que se separou e a gente fala como assim. Que sejam felizes enquanto durar o amor. Com certeza. Neymar leva a fé Bruna Biancardi pra assistir o jogo do Brasil em São Paulo, que não houve. Foi aquele... Pelo visto, o romance de Neymar com Bruna Biancardi é sério, viu? Não ficou só lá na Europa, não. Os dois seguem o relacionamento aqui no Brasil e nesse domingo o jogador levou a influenciadora digital pra assistir o jogo do Brasil contra a Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Bianca, que mora aqui em São Paulo, chegou a postar uma foto na Arena Neoquímica, né? Onde o jogo iria ocorrer, mas acabou não acontecendo por conta daquela suspensão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, seguindo os protocolos sanitários contra a Covid-19. Bom... É, vamos torcer, né? Vamos torcer. Como a gente diz sempre, que seja eterna enquanto tudo, né? Agora tem aqui umas separações e a Anitta, como dizer, deu apoio moral. Ajudando a amiga. É, né? É assim que a amiga tem que fazer mesmo. Ah, uma solteira nova aí. Vamos falar essa história da Jojo? Dá tempo de contar? Dá tempo. Só falar da Anitta rapidinho, que ela apoiou a cantora Maiara, né? Que se separou aí do Fernando Zorro, né? Foi pro fervo com a Anitta. É, e aí foi pro fervo, foi pra balada e ela falou assim, adorei a frase da Anitta, ioiô foi feito só pra criança brincar. Chega de ioiô nessa vida, né? Chega que esse ioiô, porque já foram tantos, né? Muitos, nossa senhora, vai e volta, vai e volta. É aquele fim de relacionamento que você vê, você vai... Nossa, mas será que é notícia velha? Ah, não, essa é nova. Ela disse que ia levar ela pra balada e falei, vamos acabar com isso, nós vamos resolver isso lá na balada. Então, acho que... Será que resolveu? Deve ter rolado alguma coisa lá. Conta aí, querendo saber. E Jojo Toddynho se irrita, e com razão, né? E termina namoro após descobrir que ele tinha caso com manicure. Porque ela saiu já, quando começaram a falar que ela tinha tirado o homem de outra, não sei o quê, ela já foi falando, né? Ela falou assim, olha, minha filha, eu sou mulher de tirar o homem de ninguém, não preciso de homem de ninguém, porque eu tenho o homem que eu quero a hora que eu quero. E nem tô tendo tempo pra isso, né? Mas acontece que aí ela descobriu que o rapaz realmente, parece que tinha uma manicure, que a manicure, tal de Isabelle, branquinho, botou lá as fotos dele na cama com ela e tal. Com provas documentadas, assim. E parece que foi um dia antes, meu bem. Então, o tal do bailarino, né? O Márcio Felipe, parece que dançou. E disse que antes de dançar, ela deu uma bronca nele, né? Porque ela falou assim, eu comecei porque eu achava que ele era solteiro. Claro! Aí, então... Como é que ela ia saber? Deu uma bronca, esculhambou com o cara e depois mandou ele passear. Mandou procurar a turma dele. Exatamente. Essa é a minha querida Jojo Tadinho, viu? É ela. Não precisa disso, né? É isso aí.